Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Brandão e eu tô aqui pra começar mais um vídeo trazendo pra vocês aqui a forma de vocês conseguirem mais dois itens, ou seja, mais dois sprays que é o Peixoto Junino e a Fogueira. É muito simples, eu vejo as pessoas divulgando códigos por aí mas são códigos meio que pessoais, só que pra você conseguir é muito simples, tá no próprio jogo basta você jogar um modo correto e você consegue adquirir esses códigos, depois é só resgatar, tá certo? Eu vou mostrar pra vocês. Primeiro de tudo, vocês vêm aqui na página do Fortnite eu vou deixar o link aqui na descrição também, que eu acho que fica mais fácil e tá aqui ó, que é o Arrayá no Fortnite, tá aqui ó, comemora esse Arrayá no Fortnite não basta você só colocar o código, eu podia muito bem pegar o código aqui e colocar pra vocês e vocês ainda estarem, mas é limitado, ou seja, você precisa jogar pra conseguir o seu código aí não tem erro, é muito simples. Então, se vocês quiserem ler com mais calma, fiquem à vontade tá aqui o link, é só vocês acessarem, mas pra isso vocês precisam acessar um desses criadores aqui ó tem o Shinohara, o Derponsi, o Dengoso, o Dengoso e a Laude é muito simples, os códigos estão aqui também pra facilitar, eu vou deixar também os códigos na descrição, caso a pessoa não queira entrar nesse site e você vai lá, acessa o modo criativo do jogo entra nesse mapa e de cara, quando começa o jogo ele já fica do seu lado direito ou do seu lado esquerdo e é só você copiar o código e resgatar aqui mesmo, tá? Então é muito simples. Então agora eu vou mostrar pra vocês que pra mim deu certo e pra vocês também vai dar. Muito bem, chegando aqui no meu jogo, na minha página inicial assim que você abre o jogo, já vem aqui as suas recompensas ou melhor, o seu jogo já vai estar aberto, você vai estar no criativo saindo do modo criativo, você vem pra essa tela aqui e já tá eu nem coloquei ainda no meu inventário porque eu queria mostrar pra vocês que eu acabei de pegar porque eu testei antes de trazer pra vocês porque eu vejo as pessoas colocando os códigos e aí você vai lá colocar o código no site e não funciona, não dá certo, tá? Então por isso que eu falei que o código é meio que pessoal só que é muito simples também de você conseguir Ah, gente, é de graça, que não sei o que, que eu não quero mas é de graça, gente é um spray, é simples, tá aqui, ó você equipa o peixoto e você equipa a fogueira um é o emoticon e o outro é o spray ou seja, legalzinho, já passei o outro parece, pelo que eu vejo, vai ter mais recompensas nesse mês de junho aí por conta das festas juninas os arraiás aí e se eu souber de mais algum eu vou trazer aqui pra vocês, tá certo? Então é isso, gente se você gostou do vídeo não esquece de deixar aqui like se inscrever no canal ativar o sininho se ainda não apoia ninguém na loja é muito simples vir até a loja de itens apoie o criador escrever Braddock RB aceitar você vai estar me ajudando demais tá certo? Então é isso, gente um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo fui! Música 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 Legenda Adriana Zanotto